Salve salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite Cara, vamos falar da situação aí do Do Mbappé com o PSG Que quer sair do PSG Isso, no final, é uma lição Nunca prometa algo Pro jogador que você não pode cumprir Amigo, vai dar merda Você prometeu Coca-Cola Pro jogador, não entrega Pepsi É basicamente Isso, entende? Porque, cara, vai dar merda O PSG prometeu muita coisa Pra ele, que já já tiver a falar sobre isso Que não cumpriu E que mais o que fez o Mbappé Ficar no PSG foi o que? Poder, poder que não foi dado pra ele Coisas que foram prometidas a ele Que não aconteceu, mas também Ele tem uma certa culpa aí Uma certa culpa aí Que eu vou falar o porquê Enfim, vamos dar o contexto Mbappé quer sair do PSG Em janeiro, o Mário Cortegana Que deu a primeira notícia disso aí Aí ele falou que a relação do PSG Com o Mbappé Tá completamente quebrada Falou que o Mbappé Se sente traído pelo PSG Fala que ele gostaria De ir pro Real Madrid Mas o PSG Só venderia ele pro Liverpool Aí ele vai além Que, tipo assim O Mbappé quer jogar no Real Madrid Mas o PSG Não quer vender ele pro Real Madrid Não quer vender ele De jeito nenhum Entendeu? Realmente Vende ele pra qualquer lugar Menos pro Real Madrid Real Madrid e o PSG Existe uma guerra nos bastidores Aí veio a imprensa francesa L'Equipe L'Eparisien RMC Aqui o exemplo do L'Equipe Falando aqui Com o Mbappé Realmente quer sair De forma urgente Do PSG Urgente Quero sair Me tira daqui Entendeu? Aí veio o Fabrício Romano E confirma Né? Mbappé Não está feliz Com a sua situação No Paris Saint-Germain A situação é muito tensa Ele quer sair do clube O mais rápido possível Paris Saint-Germain Acha que ele está colocando Pressão no clube Imagina Sério mesmo Que vocês acham isso? Eu tenho certeza Que ele está colocando Pressão em vocês Eles não têm Nenhuma intenção De vender O Mbappé Em janeiro Aí veio Agora o Luiz Campos Antes do jogo Contra o Estou gravando esse vídeo Antes do jogo Contra o Benfica Mbappé nunca me falou Sobre a situação dele De sair em janeiro A gente conversa Com ele Messi Ney Eles estão muito felizes De estar aqui Ele falou Né? Aí Ele nunca me falou Nada de sair em janeiro Eu posso negar Essa informação Aí o Luiz Campos Falou Ele perguntou Se o Mbappé está feliz Aí você deveria Perguntar para ele É uma questão séria Eu vejo ele trabalhando Como um top profissional O Luiz Campos Aí depois ele Falou também Que um dos rumores Que saiu da França Principalmente É que o Luiz Campos Também sairia Aí fala Não é verdade Que eu estou saindo de Paris Eu estou muito feliz aqui Eu ainda tenho um contrato Pelos próximos 3 anos Minha missão É trazer importantes troféus Aqui para o PSG Outra coisa que falam Que ele está muito envolvido Nessa parte Agora O grupo dos donos Do PSG Compraram 21.67% Do Braga Por 80 a 90 milhões De euros Parece que o Luiz Campos Também está envolvido Nessa parte Do projeto Enfim Falando do Mbappé Cara O que mais fez o Mbappé Ficar no PSG Não foi nem a questão financeira Obviamente O PSG ofereceu Para ele Não foi nem uma montanha De dinheiro Foi a cordilheira Dos Andes Inteira De dinheiro Não foi nem Foi nem um carro forte Foi a empresa inteira De Brinks De dinheiro para ele Mas o que realmente Foi mais apelativo Para ele Vocês lembram que Quando foi anunciada A renovação Essa aqui é a minha cidade Não sei o que Foi o poder Que foi dado para ele Luiz Campos Chegou para o carro dele Entendeu? O Gautier Veio um pouco Por causa do Luiz Campos E tudo mais O esquema tático Foi para deixar ele Um pouco mais solto 3, 4, 3 Jogar com 3 zagueiros E tudo mais Aqueles rumores De ah O Neymar saindo Que tipo assim Aí depois As intriguinhas Ali dele com o Neymar E tudo mais Foi prometido Para o Mbappé Que o projeto Seria dele O clube Seria dele Que o time Jogaria para ele Que ele seria o cara Ele seria o cara Para tudo Coisa que não aconteceu Que dizem na França Até aliás Que o Messi É o grande cabeça Do vestiário Entendeu? E realmente O jeito que o Gautier Está montando É mais para o Messi Girar o jogo ali Para o Neymar E para o Mbappé Para mim A culpa do Mbappé É 3 Indisciplina Porque o comportamento dele É as vezes De bater pênalti Entendeu? Essa é a segunda culpa Indisciplina É a segunda culpa Esse negócio do vestiário Porque é aquela coisa Amigo Você pode ser o melhor jogador Do mundo Você contra 11 Sozinho Você não vai ganhar Um contra 11 Você não vai ganhar Você pode ser Meu amigo A fusão do mestre Cristiano Ronaldo Fundido em um ser humano Só Contra 11 Sozinho Você não vai ganhar Para ganhar um título E ganhar Você precisa ser o que? Ter um time Ah, mas O Michael Jordan Tinha os números E ganhava títulos Mas Mas ele tinha um elenco Ele tinha um Pippen, né? Ele tinha um O cara lá O malucão lá O Porra O que Viaja lá para a Coreia do Norte Esqueci o nome dele Porra O Bad Boys Também foi para o Detroit Porra, esqueci Tinha um Steve Kahn Tinha um Tinha o Croata lá Que via do banco E fazia muita coisa Tinha um elenco Porra Não era o O Michael Jordan E 11 serviçais Entendeu? 14 serviçais Os caras jogavam ali Obviamente quem resolvia Era o Jordan Entendeu? Mas mano Aí a terceira culpa dele É que ele também Não está jogando bem A terceira culpa é Ele não está jogando bem Não está jogando bem Nos últimos jogos Ele foi pífio, né? Perdendo gols E tudo mais Aí mais O maior culpado Dessa história É o Paris Saint-Germain Vocês prometeram Muita coisa para ele Vocês prometeram Poder Vocês prometeram Um projeto Que vocês não puderam cumprir Sabe o que o PSG Devia ter feito mesmo? Já que o projeto Era tudo envolvido Ao redor Do 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 Mbappé Era ter se livrado Do Messi e do Neymar Engole os prejuízos E cria o time Ao redor do Mbappé Ou pelo menos Se livrasse do Neymar E mantivesse o Messi Talvez com o Messi Ele ficasse feliz Mas ele está Claramente Ele está Incomodado Que O Neymar Está com melhores Números do que ele Que a química Neymar e Messi É melhor do que ele Que o time Não joga para ele Que o time Não dá bola para ele Dá bola para o Neymar E para o Messi Ele está incomodado Porque O clube Permitiu Esse tipo de comportamento O clube Deu esse tipo De poder Para ele O grande Errado É o PSG Que prometeu Mundos e fundos E não entregou Nada para ele E ele também Tem culpa Como falei Disciplina Essas Birrinhas De bater Pênalti Não está Jogando bem Agora Isso aqui Serve de lição Só pode Oferecer Para um jogador Aquele que você Pode cumprir O PSG Ofereceu Coisa demais Fez esforço Demais Para manter ele E prometeu Coisas que não Podia cumprir Em nome Talvez De uma birra Com o Real Madrid Porque esses cara Vai ser mais um Vai ser um cara Para contribuir Para a gente conseguir Títulos Ou você quer Chegar aqui Para mandar Próximo clube Do Mbappé Tem que ter muito Cuidado com isso Muito Muito cuidado Tamo junto É nóis Valeu Falou